Olá, gente bonita do canal YouTube LN Divulgações, Feira de Santana para o Mundo. Meu nome é Mário Sérgio, eu sou produtor cultural e vim à Feira de Santana passear, ver meus filhos. Eu tenho também um canal no YouTube, o Quintal do Mário, lá também nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação cultural no Aestabaí, para o mundo todo. E vim dar esse abraço aqui no Lázaro. Obrigado, Mário. Ele veio me visitar e eu tenho a alegria de estar aqui com vocês. Ele me disse, Mário, canta o samba aí para o meu canal? Eu disse, na hora, eu gosto do samba, gosto da alegria. E eu convido a vocês estarem sempre apoiando o Movimento Cultural de Feira de Santana, porque a boa música, ela é eterna, é para sempre. Fico grato a você, Lázaro, pelo convite. E convido a todos a estarem juntos, nos acompanhando. Vêm novidades aí, aqui em Feira de Santana, com o apoio também do Lázaro, do canal LN Divulgações. A gente está criando o Clube do Choro e do Samba de Feira de Santana. É um movimento que eu estou tendo a alegria de estar junto com o pessoal do samba aqui de Feira de Santana. O grupo Chorinho e Samba Entre Amigos está encabeçando esse movimento. Manda aqui um abraço para o seu Didi, para o Laerte, para o Júnior, para toda a equipe lá do grupo Choro e Samba Entre Amigos. Tem o Carlos do Bandolim, tem o Felipe do Pandeiro também. Enfim, a gente pretende fortalecer o movimento cultural aqui, criando o Clube do Choro. Já está no Facebook, inclusive, o Clube do Choro de Feira de Santana. Mas vamos com a interessa, né? Tocar um sambinha aqui. Eu escolhi a pedido do Lázaro cantar Sonho Meu. Eu sou apaixonado por cavar aqui. Não tenho a percussão, mas tem esse sonzinho aqui. Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a tua liberdade Sonho meu O meu céu, a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto no campo da noite O nosso vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pureza do samba Sentido marcado de mágoa de amor O samba que mexe com a gente E o vento batido Embalando a flor Sonho meu Sonho meu É isso aí gente Tamo junto Muito obrigado Que a felicidade nos abraça Tchau Tchau Obrigado.